MÚSICA Nós estamos aqui no bar Fio de Ouro, o bar mais antigo em atividade de Maringá, até que prova o contrário. Ele começou em 59 com o César Valibon, em 62 a família Shimabukuro assumiu aqui, está até hoje, com a mesma fachada, a mesma parede, o mesmo balcão, balcão frontal. Eu comprava doces aqui quando eu era pequeno, tem essa belíssima paisagem aqui, pintada nos anos 70, que a gente fez uma moldura para dar uma geral, agora falta restauração. E hoje a gente vai fazer uma placa de homenagem aqui para o bar e para os proprietários do bar, né? E então, esse é o meu companheiro que nós adotamos o boteco aqui, é o Cássio, fala um pouco aí. É, pessoal, a ideia minha e do José Carlos Cecílio é manter algumas características originais dessa arquitetura do Maringá Velho, e como em algumas outras cidades históricas possuem algumas placas alusivas a determinados prédios que possuem relevância histórica, a partir dessa ideia, eu e o José Carlos Cecílio pensamos nessa plaquinha, né? E também a ideia de preservar essa pintura, que seria coberta, a gente pediu para a Maria não cobrir, não pintar, a gente instalou a moldura, visando mantê-la preservada, e estamos em contato com dois artistas plásticos aqui de Maringá para a gente tentar fazer um processo de restauração da pintura sem descaracterizá-la. Em suma, a gente preza muito pela essa questão da preservação das fachadas históricas, que ainda existem aqui no Maringá Velho, que boa parte delas ou estão descaracterizadas ou cobertas, né, com propagandas, né? Mas basicamente é isso, a ideia é essa, o bar é um bar simples, só que mantém as suas características da década de 50, uma volta ao tempo, né, aqui no Maringá Velho. Resumidamente é isso. Muito bem. Obrigado, gente. Então, eu quero chamar a dona Ioneco, né, a gente chamou ela de Maria, e o Jorge aqui para encerrar a placa. E como ela confiou na gente, entendeu, nós estamos fazendo essa parte. Então, vamos ficar. Pode puxar. Vai rasgar a bota. Eee! Legal. Isso aí. Legal. Parabéns, hein? Parabéns. Muito obrigado.